O ministro Fachin diz que a democracia está ameaçada no Brasil. Vamos ver o vídeo, por favor. Temos à nossa frente um período turbulento. Espero que com serenidade e sabedoria encontremos soluções e superemos desafios. E não vou ter de versar a percepção que temos deste momento. A justiça eleitoral está sob ataque. A democracia está ameaçada. A sociedade conchonal está em alerta. Impende no cumprimento dos deveres inerentes à legalidade conchonal defender a justiça eleitoral, defender a democracia e defender o processo eleitoral. Quanto à fala do ministro Fachin, ele está certo, ele está preocupado com o que está acontecendo, essas ameaças, esses ataques a ministros, entendeu? O ministro está atacando o presidente. Está ameaçando. Eles fazendo lives. Por favor. Tem que falar do outro lado, Zezil, senão fica difícil, né? Você está pior do que Samuel. Samuel hoje só interrompeu. Você está pior. Mas vamos lá. O que nós estamos vendo é uma democracia ameaçada. Pelos ministros. Aí, Edvaldo, vai ficar difícil. Porque a gente... É, eu, graças a Deus, está chegando o final do programa. É, porque não dá, não dá para a gente concluir. Hoje está difícil. O doutor Joacim mandou aqui uma mensagem dizendo, olha, hoje está impossível de assistir o programa. E outra coisa, olha, aí, por favor, se eu não conseguir concluir, aí está difícil. Debate é ponto e contraponto. Na hora, você perde 30 segundos e você faz. A democracia está ameaçada. É uma narrativa que não se sustenta. Olha, o que vai ter de desculpa, o que vai ter de dizer, ah, foi urna eletrônica, foi o voto impresso que faltou, isso é desculpa. A gente viu isso nos Estados Unidos, com o Trump. Está aí, Trump está fora, tentou se perniar, vai acontecer no Brasil. Pode esperar, pode aguardar.